Fala galerinha do canal, beleza? Juninho Celestino aqui pra mais um vídeo, certo rapaziada? Bom, aqui tá passando pra vocês aqui ó, meu Instagram Quem quiser fortalecer, clicar lá Tem bastante conteúdo que eu posto lá também Então, fiquem ligadinhos lá Eu sempre posto lá, às vezes, primeiro lá do que aqui no YouTube Então, vocês acompanham lá, beleza? Seguinte pessoal, hoje vocês podem ver que a gente tá aqui ó Que a gente retirou o para-choque dianteiro Eu confesso pra vocês que a gente vai fazer um inbox, né Vitor? Fala, um inbox abrindo aqui essa caixa pra mostrar pra vocês A pressurização da picape que a gente tá, que a gente comprou A gente, pra quem não viu o vídeo anterior aí, a gente colocou esses mangotes Comprei os mangotes Inclusive, eu vou abrir aqui ó, pra vocês Então, a gente agora começou a pegar firme e vamos fazer essa pressurização da picape E eu comprei, né, pelos cálculos, eu queria tá fazendo em casa Até vem aqui ó, eu queria tá fazendo a parte de pressurização dela em casa Só que eu não sei se a gente vai conseguir, tá ligado? Então, eu comecei a estudar um pouco na questão de como fazer as curvas Como é que funciona o grau E eu quero tá passando isso daí pra vocês Porque eu ainda não vi na internet mostrando, fazendo o intake assim ó Fazendo o rolê, tá ligado? E se a gente não conseguir fazer em casa A gente vai levar pra alguém fazer E aí eu vou mostrar passo a passo pra vocês Beleza? Então, o primeiro passo foi os mangotes Que a gente colocou um aqui Um aqui, outro aqui, outro aqui E porém, eu acho que vai ficar faltando ainda A gente vai ter que comprar uns mangotes aí Lembrando que esses mangotes eu comprei na Futurbus, tá? Vocês encontram aí no link na descrição aí pra comprar E... E aqui ó, pessoal Eu não aguentei, velho Eu não aguentei Acabei comprando os canos A gente tá aqui ó, com esses canos aqui Pode vir perto aqui, Vitor Esses canos aqui ó Que é de duas e meia polegada Que é a mesma medida daqui ó Certo? Pra encaixar aqui ó lá Encaixa perfeito Porém, eu acho que a gente vai ter que fazer algumas adaptações aí Tá? Então vai vir bem diferente o negócio aí Então eu comprei O que que eu comprei? Eu vou até virar a caixa aqui Eu comprei Um de 90 Aí pessoal Comprei Dois de 45 Dois de 45 Comprei dois de 90 Fala assim, mas como que você fez o teste aí? Porque é o seguinte galera A pressurização Vou ver se eu deixo uma foto pra vocês Como que eu quero fazer na picape Como que vai ser Por isso que a gente cortou o para-choque ali ó Pra poder colocar Quem quiser ver vídeo Eu vou ver se eu deixo o card pra vocês Então ele vai sair daqui ó Vai sair daqui Vai descer aqui E vai entrar aqui Só Que esse daqui ó Mano Eu vou abrir pra vocês Olha aqui Eu comprei Olha que coisa linda Vamos ver se a gente consegue abrir aqui Só pra mostrar uma beiradinha Olha que louco Isso daqui galera É um alumínio Polido Tá Então é um alumínio Isso daqui Não é inox Eu até ia fazer de inox Porém o inox A gente teria que comprar as curvas E vir soldando E eu não queria Levar pra fazer Eu queria fazer em casa Mas eu acho Que não vai ter jeito E já até tem um lugar Que eu já conversei Pra poder estar fazendo isso daqui Então Eu vou ver se eu consigo abrir isso aqui Pra pelo menos Na verdade eu vou ter que colocar aqui Pra vocês verem Então vai sair uma curva aqui ó Só que a curva ficou muito grande Então ó A curva ficou muito grande Vocês podem ver aqui Que ela ficou muito longa Isso daqui Teria que vir mais aqui ó Fazer a curva aqui Pra poder encaixar o para-choque E ficar a curva bacana aí Que a gente quer Entendeu ó Então é A gente vai ter que Fazer uns estudos aqui Né Inclusive esse daqui ó De 45 A gente ia por aqui ó Só que daí ó Ele não cabe Ele é bem grande Então Vamos supor que aqui ó Ele ia ter que ficar assim Mais ou menos ó Pra poder caber Então esse ângulo aqui Deveria estar um pouquinho Dobrado pra lá Então o que que a gente vai fazer Como vai ter que ter Um mangote Desse daqui Aqui e aqui Pra poder unir os dois aqui Eu vou comprar Um mangote de 45 Porque daí Vai dar pra usar Isso daqui Né ó Olha lá o de 45 Como é que vai ficar Aí vai dar na veia Ó Vai ficar praticamente assim ó Mangote de 45 Dá certinha a medida lá 45 ali O tubo aqui Né Jogado aqui Pra trás aqui Tá lá Então vai ter que comprar Um desses de 45 E aqui diminuir Cortar ele Pra jogar ele aqui Pra vir a outra emenda aqui Tá ligado Aí o negócio Vai ficar bruto Então vai ter que Não vai ter jeito Vai ter que cortar o cano aí Só que Vocês podem ver Que ele tem uma Uma Deixa eu tirar aqui ó Ele tem essa Essa Pode ver que é na medida Certinho Eu estudei muito tempo Pra poder comprar Na medida certa Aqui ó Ele tem essa rebarba aqui Que serve pra quando você Colocar o mangote E apertar Ele segurar Entendeu Entendeu Então tem essa rebarba aqui ó Pra poder você colocar aqui A peça E ele segurar Entendeu Só que Não Não vai Não vai ter como Fazer Vai ter que Dar uma estudada Não sei como Como é que a gente Vai fazer Se eu vou levar Tá ligado Eu prefiro levar Pra fazer Porque daí Não vai ter erro Do que eu ter que fazer Aqui em casa Os cortes Mas vamos ver aí O que a gente faz Os canos Tá comprado Era isso que eu queria Mostrar pra vocês Tô meio ansioso Se precisar comprar Cano Mas eu acho que Não vai precisar Essas medidas de cano Que vai dar certo E aqui ó Fora isso ó O que que acontece Eu achava que era menor Esse cano aqui Mas aí ó Ele vai fazer Esse cano de 45 Que eu comprei O segundo ó Ele vai fazer Essa curvatura aqui ó Então ele vai Vim ali E chegar aqui ó Tá ligado Fazer a curvatura Certinho Do desenho aqui ó Da alma do carro aqui E aí Vai chegar aqui ó O certo era ter Um de 90 Aqui descendo Pro outro poder Vim aqui Tá ligado Então vamos ver Como é que a gente Vai ter que estudar Isso daí Então vai ficar Vai sobrar Ó Se for cortar aqui Vai sobrar cano Dá pra Colocar ele em outro lugar Aí Vou comprar a curva Pra fazer aí Tá ligado Mas vai dar certo Vamos correr atrás Vamos ver o que a gente Vai fazer Eu até vou tirar Uma foto depois aqui Pra gente poder Falar com o brother Que mexe com isso daqui E ver o que a gente Vai conseguir fazer Mas a gente Tá conseguindo dar andamento E quero também Agradecer a todos aí Que Que tá seguindo o projeto Da picape aí Que sempre dá uma palavra De incentivo Se não fossem vocês aí A gente não teria conseguido E Tô muito feliz E Né Agora de meia Fih Agora é bocal de meia E Brilhante hein Mano Olha isso daqui Lógico que eu vou dar uma polida Depois Mas olha o brilho Isso daqui Ó Imagina Aqui ó Aquela gradona Que nem eu Mostrei pra vocês aí No vídeo aí Ó Bocalzão aparecendo aqui Fih Ó Bocalzão aqui O cano subido aqui ó Acho que vai ter que cortar Bem ali hein Pra poder ele vir Mais ou menos aqui No ângulo aqui E o certo Acho que ela tem mais Uma curva pra subir Uma curvinha ali Pra poder fazer O rolê ali Só que Como é alumínio Pessoal Essa peça Eu não sei se É Que tem uma máquina específica Acho que é na TIG Que solda Tá ligado E aí tem que saber Soldar certinho Pra ficar bonitinho né Mas é isso aí pessoal Espero que vocês gostem do vídeo Foi mais pra mostrar pra vocês Eu tô feliz Pra caramba E Mano Já gastei Aqui ó Só que essa Pressurização aqui Eu gastei 628 reais Só os canos Tá ligado Pronto Os mangotes Tinha ficado Acho que 500 e pouquinho Aí a gente né Como é parceira Da Futurmos A gente conseguiu Dar uma Reduzida bem Aí no custo E Já foi praticamente Mil Tá ligado Foi praticamente Mil reais Que eu gastei Só nessas Nesses canos E nas borrachas Então imagina É caro Mas aqui ó É mil Tá suja Mas aqui foi mil Aqui foi mais 600 Então Por isso que os caras falam Que carro turbo Ah tem 100 mil Debaixo do motor Então os caras Ah mas como tem 100 mil Tem mano Tem porque Vocês sabem Que não é fácil Mas É isso aí rapaziada Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Então aí Ó Olha que louco Você é louco Eu vou até Eu vou até Colocar esse outro Cano aqui Eu vou até Colocar esse outro Cano aqui Vamos ver se a gente consegue Olha aí Olha que louco Olha que louco Caramba Loucura 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 Isso é louco Então é isso aí rapaziada Espero que vocês gostem Tamo junto Deixa o like Se inscreva no canal Ativa o sininho de notificação Para você não perder nenhum vídeo Que a gente posta aqui E Segue a playlist aí Da picape aí Que tem playlist aí E é isso aí Tamo junto Tchau